Deixa eu ver, contra a Eko, Leona, bastante controle de grupo lá, hein, mano. Zed, EZ, hum... Mano, vou de chaco, galera. Chaquinho, 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 confia, confia, confia. AP mesmo, tá ligado? Gankando cedo, mano, pra impactar no jogo, tá ligado? Eu acho que tá faltando eu impactar o jogo cedo. Bora, 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 pra impactar o jogo cedo, mano, vambora. Provavelmente eles podem me invadir em nível 1, preciso ficar ligado, hein, mano. Se meu time quiser ficar nesse lugar aqui, era boa, hein, mano. Faz um invade, mano, eu tô sem... Eu peguei o W já, né, mano, se não dá uma pegada. Eu quero testar um negócio aqui, mano, só que eu não sei... Aliás, tá, ó, o que eu posso fazer? Eu posso dar uns auto-ataques aqui e esmaitar a galinha, tá ligado? Eu vou esmaitar ela. Tá, só que fazendo isso, eu não tive smite no... Eu não tive... Eu não vou ter o smite nos golems, então... O smite talvez foi em NA, tá ligado? Eu queria que minha bot lane não tancasse, tá ligado? Eu não queria que eles perdessem vida. Mas acho que tá suave, mano. Vambora, vambora, vambora. Aqui, nós farm esse aqui legalzinho e bora dali. Vou ficar um pouquinho low, mas posso tentar ir bot cedo. Talvez tenha um ward ali, né, mano? Se tiver o ward aqui, miou meu gank cedo. Mas vai descobrir. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Salve, Marquinhos. Dois meses na melhor sustância plausível. Só a boa, vai. Tamo junto, meu bombom. Tamo junto, meu príncipe. Pronto, galera, foda-se, é isso. Gankzinho que eu queria dar kill cedo pro meu jogador ali, eu dei, mano. É isso. Killzinha na mão do guerreiro já tem. Cadê o eco? O eco tá com red, então o eco farmou os três campos de cima e tentou em mid. Provavelmente ele vai querer me invadir. Vou mandar um sim no alvo. Só agradece a bazuca. Não! Não! Eu vou tentar compensar pegando double scuttle, tá ligado? Mas eu tô sentindo que eu vou morrer se eu farmar isso. Pô, que merda, eu zaralei meu PF inteiro. Pelo menos o eco tá com o PF dele zaralhado também. Putz, que caca, galera. Isso foi muito ruim pra mim. Se o eco morresse, seria bom, mano. Mas, pô, perdi um tempo do caralho. Tudo bem que o eco também perdeu, então vamos falar que ficou elas por elas, né? Meu golem nível 2 nasceu, mas eu acho que eu prefiro resetar esses meus campos nível 1. O lobo e o sapo tá nível 1. Então eu preciso resetar eles pro nível 2 logo, senão eu fico atrás em XP, né? E o eco tá tendo que fazer a mesma coisa que eu. Ele tá com muito campo nível 1. Pô, aquela hora os caras gastaram flash, né, mano? O Kong, coitadinho, não pegou a kill. Se o Kong pega a kill ali, era o sonho de princesa, papo reto. Queria que o eco aparecesse pra ver como que ele tá de farm, tá ligado? Provavelmente ele tá igual eu, ó. Ó, o eco apareceu lá em cima. Nossa, o eco tá com muito mais time que eu, galera. Ele pegou... Pô, ele pegou os aronguejos tudo, né, mano? Filha da mãe. O eco tá com 42 de farm. Eu tô com 36. Fazendo isso aqui, eu vou pôr 40. Se eu pegar esse aronguejo de cima, eu compenso. Só que o Zed miou provavelmente pra cima, né? Então eu não vou poder pegar o aronguejo. Ah, não. Ele miou pra baixo. Isso aí. Nossa, tadinho dos meninos, mano. O Zed tá bot 100%, mano. Será que era o correto, hein, mano? Será que a botnene guivava tudo aquilo, mano? Acho que era melhor a botnene ter guivado a wave, né, mano? Mano, não sei se essa é das melhores da resposta, galera. Mas o time calou, mano. Se o time calou, eu confio. Beleza, galera. Agora é sabedoria. Onde eu vou usar esse arauto, mano? Pensando em usar pro Ryze porque a nossa 3 skill tá na mão da Kaisa, então ela já tá forte. Só que era bom matar esse Zed antes de usar o arauto, né, mano? E aí, você vai apertar um R pra nós, Ryze? Então bora. Ó, um flash, by the way. Excelente flash. Olha a box. Quê? Caralho, os caras, vai tudo sair vivo, mano. O cara tá perguntando por que eu fui na Leona. Eu matei ela, né? Ó o cara, folgado. Pô, eu queria usar a arauto pra esse Ryze, mano, mas eu acho que ele já tá tiltado. Se pra que eu vou usar a bot mesmo. A arautinha em bot pra pegar só algumas, assim. Acho que tá ok, né, mano? Só pra dar uma cabeçada mesmo, eu quero ter um recalho melhor, tá ligado? Puta merda, tem uma família ali no bot, mano. Um bond. Tem TP do Kong? Não tem. O Ryze não quer descer. Eu tô descendo. Matou? Matou, tá bom. Boa, boa, boa. Que time bom. Pedir a você por você ser um exemplo de persistência e força de vontade. Ô, e aí, galera? Esse check-up aqui, mano. Papo reto, tá aprovado ou não, mano? Fazer uma cara de gostoso depois dessa play aqui. Eu joguei bem. Papo reto. Na moral, na moral, na moral, na moral. Esse check-up aqui, papo reto, mano. Olha lá que o Nani jogou direitinho ali, mano. Foi direitinho, mano. Tinha que fazer ali, Nani fez, mano. Só pega. O Eko tá bot de novo. Vamos lá ajudar ele. O Eko tá de ult, hein, mano. Naquela hora ele tinha ult na hora que eu matei ele. Só que ele tomou o permacêcer, né? Ah, mentira que ele não caiu no furo da box, mano. Mano, se não fosse esse Zed, na real que eu joguei mal, mano. Eu joguei mal. Eu não podia tentar do Qzinho pra cá, não, mano. O Qzinho tinha que ser através da parede. E eu tomei... Eu tomei Ignite também, que me revelou pra qual lado eu ia correr, tá ligado? Então isso foi, pai. Mas brigadão aí, Fai. Valeu pelos seus três meses de recebizão com a gente aí, meu príncipe. Só agradece o apoio, papai. Ah, nem fudendo que eu não tive range, mano. Caramba, mano. Eu não tive range antes, galera. Consegui salvar o cara desse bar. Pô, vou ter que guivar isso aqui pra querer pegar uma kill, mano. Vale a pena, será? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Quatro meses na melhor stream do Brasil. Obrigado, pijas. É nóis, Murilo. Qual foi? Mas brigadão pelos seus quatro meses com a gente aí, meu príncipe. Só agradece a brabinha, papai. Não vou poder fazer a nota. Vou puxar o wave top, que eu acho que é melhor. Mano, eu to sentindo um negócio, galera, que eu to me esforçando, to me esforçando, to me esforçando. Tô me esforçando, me esforçando. E não é o suficiente, mano. Que rajada, né, mano? E eu to forte, mano. Sete kill, stackzinha no Mejai. Eu sou o único cara do jogo que tem dois itens, tá ligado, velho? Não, eu acho que dá pra levar a braba, mano. Vambora, vambora, vambora. Vai ser difícil, mas vambora. Isso foi de meio inchaque, hein, galera. Papo reto, velho. Isso foi muito insano que eu fiz, papo reto. Mais que isso eu não faço, não, mano. Mais que isso meu boneco não faz, não, mano. Eu tô tentando extrair 100% dessa carniça aqui, velho. Isso, Leona, isso, isso. Que isso, que isso? Por que esse cara flachou? Que isso, que isso, que isso? Ele tá doidão. Skin! Nossa, olha isso. Eu matei o cara só de longe, mano. Meu, quem não quer sair, velho? Nossa senhora! Ah, acabou, mano. O jogo tava mó divertido, velho. Jogou, galera. É isso, tá vendo que eu falei? Nós estávamos lá, jogando de Fiddle Try Hard, perdendo. Eu falei, mano, tô sentindo que tá precisando de eu inventar uma moda. Fazer um negócio diferente, surpreender os caras. Foi esse Chaco Soup que eu encontrei, mano. É isso. Maravilha. Tchau, 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 tchau.